Pessoal, vamos falar sobre as mudanças que o novo CEO da Twitter implementou na plataforma e como elas deram errado e o Twitter está considerando remover essas regras, hein? Vamos entender esse assunto, é bem interessante isso. Essa notícia foi sugerida por Fila Brasileiro, obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, há um tempo atrás a gente fez aqui a notícia de que o Jack Dorsey saiu da presidência do Twitter e abriu espaço para o Parag Agrawal, que é esse rapaz aqui, que era o CTO do Twitter, e na época tinha muita gente criticando, dizendo que ele era esquerdista. Pessoal, esse pessoal dessas empresas grandes da Califórnia de tecnologia é todo mundo esquerdista, não tem ninguém que não seja esquerdista ali. Não tem problema, faz parte da grande elite socialista mundial, é isso daí, faz parte. Não tem problema nenhum, porque no final das contas é o que eu explico para vocês, eu vou fazer minha conclusão aqui, o que importa não é se o cara de direita, de esquerda, o que é. O que importa é que no final das contas a tecnologia leva ao anarcocapitalismo de qualquer forma, de qualquer lado que você esteja, e é a nossa conclusão final desse vídeo, eu vou explicar isso mais adiante, né? E é por isso que é interessante isso daqui. Pois bem, o Parag Agrawal, então quando eu dei a notícia eu falei assim, olha só, vamos esperar, vamos ver o que o cara vai fazer, não é para saber. Ah, mas tem uma frase dele do Twitter de 1996, que não sei o que lá, que ele falava isso, falava aquilo. Gente, para com isso, né gente? Uma frase que a pessoa fala, a pessoa pode ter falado, pode ter tirado de contexto, isso não quer dizer nada, vamos esperar, né? Só que logo em seguida, assim que ele assumiu, ele já colocou uma regra nova visando menos liberdade de informação, né? Qual que é a regra nova? O Twitter proibiu que usuários postem fotos de outras pessoas sem permissão. E daí muita gente colocou o seguinte, o que ele fala, lógico, é assim, não, é porque é um absurdo, as pessoas podem fazer doxing, né? Doxing é aquele ataque em que você libera informações de uma pessoa com o objetivo dessa pessoa ser atacada por outras pessoas, né? Então você diz que, por exemplo, fulano mora em tal endereço, ele tem muito dinheiro, então ataca lá e coisa e tal, isso é um risco realmente. Mas aquele negócio, né? O que o pessoal viu isso daqui como um ataque à direita. E eu não duvido nada que isso tenha sido um ataque a alguns outlets da direita muito específicos, né? Por exemplo, o Andino. O Andino, esse jornalista, ele é metade coreano, metade americano, e ele reporta sobre a Antifa, ele tem um livro sobre a Antifa, ele explora lá a violência do grupo, como é que funciona, como é que é financiado, é muito interessante o livro do Andino sobre a Antifa. Não tem na Amazon, tem poucos lugares pra comprar, porque, adivinha, o pessoal da esquerda fez boicote, ameaçou, fez lá Sleeping Giants contra ele, coisa e tal. Então, embora o livro seja muito rico em informação, seja um livro jornalístico mesmo, de fato, é difícil de achar ele pra vender, mas se você procurar, você acha. Pois bem, ele tem também, na conta do tweet dele, o modus operandi, a forma de fazer a coisa, ele mostra a foto do pessoal que participa dos atos da Antifa. Então, a ideia aqui é justamente o seguinte, olha só, não tem nada de errado, ele não tá acusando ninguém de nada, mas se você vai empregar essa pessoa, se você vai fazer negócio com essa pessoa, fique sabendo que ela faz parte de uma organização terrorista de esquerda, coisa e tal. A Antifa, que tem uns métodos bastante questionáveis, tem interesse mesmo em aplicar a teoria crítica marxista, aquele negócio todo, a gente já explicou essa história aqui, querem violar a propriedade privada. Eu não tô nem aí quando a Antifa quebra prédio do governo, invade delegacia, invade tribunal, quer acabar com a polícia. Por mim, quer acabar com o governo, eu acho ótimo. O problema é quando a Antifa ataca propriedade privada de outras pessoas, e eles fazem isso com muita frequência. Então, o Andino, ele sempre tá mostrando as imagens do pessoal da Antifa e coisa e tal, os mugshots, que eles chamam, que é foto da pessoa quando vai presa e coisa e tal. E, veja, isso do ponto de vista libertário não tem nada errado, é o que eu falei pra vocês, você não tem direito de imagem na ética libertária. Se alguém tirou uma foto sua, essa foto pertence a outra pessoa, ela mostra pra quem ela quiser aquilo ali, não tem esse negócio. E aí, no final das contas, isso serve justamente pra você fazer campanha de informação, de você falar pras pessoas, olha só, você quer contratar essa pessoa? É seu direito, mas saiba que essa pessoa é ligada à Antifa e coisa e tal. É lógico, não deve ser o único critério que você deve usar nesses casos, porque o Andino pode errar, ele pode ter pego uma foto por engano, pode ser uma situação que a pessoa não tá tão ligada à Antifa assim. A gente mesmo já explicou aqui como é a organização da Antifa, você tem os verdes, os amarelos e os vermelhos e coisa e tal, o pessoal se organiza em grupos e geralmente o pessoal que é do verde são pessoas inocentes que são levadas ao movimento justamente pra fazer número, pra evitar a identificação do pessoal que efetivamente vai cometer os atos de violência, né? Enfim, mas essa é a política do Andino, ele volta e meia e mostra fotos de pessoas da Antifa pra deixar claro que aquela pessoa é da Antifa. E repara que daí, por essa regra do Twitter nova, a pessoa que aparece num tweet desse pode requerer o banimento dessa foto, desse tweet e coisa e tal. E eu não duvido nada que esse tenha sido o motivo dessa regra original, né? E mesmo também o Project Veritas, né? Vocês sabem aquele projeto lá do James O'Keefe lá nos Estados Unidos, que eles infiltram pessoas em organizações e aí filmam as pessoas e mostram pessoas dando declarações muitas vezes bastante assustadoras sobre como é que funciona a organização por dentro e coisa e tal, e o quanto de esquerdismo que tem na organização. E no final das contas é a mesma coisa, porque agora ele não pode publicar... Eu acho que o James O'Keefe e o Project Veritas já não tem conta no Twitter, tá? O Twitter já baniu a conta deles há algum tempo. É aquele negócio, esquerdismo é esquerdismo, né? E, mas de qualquer forma, também visava esse tipo de coisa. Ou seja, você não pode mais mostrar uma foto de uma pessoa da CNN falando uma besteira, porque ela pode ir lá e pode pedir pro Twitter tirar a foto, né? Então, beleza. É censura? É censura. É o que eu falei pra vocês. Isso daí é uma coisa que não tem jeito. Aonde foi que deu problema nesse troço? O Twitter começou a admitir erros após abusos da extrema-direita. Repara que o objetivo deles era atacar a direita. Só que o que aconteceu? O pessoal da direita falou, olha só, a gente pode usar isso contra eles também. Por quê? Porque a esquerda, da mesma forma, usa o mesmo mecanismo de boicote social que a direita tá usando nesse caso, que o Andino está usando nesse caso, que o James O'Keefe usa lá no Project Veritais, que é expor as pessoas. Veja, eles não estão usando... A esquerda, em tese, é a favor de que a justiça seja feita pelo governo, né? O governo, a máquina que deve fazer a coisa. Mas repara como é que mesmo a esquerda começa a usar mecanismos libertários pra fazer avançar suas pautas, né? Então, você tem o Sleep Giants, é um caso clássico, né? Em que eles justamente fazem a mesma coisa que o pessoal tá fazendo aqui. Eles não obrigam ninguém a fechar contrato com ninguém, a contratar ninguém. Eles ligam pras empresas e falam, olha só, tá vendo essa pessoa que você tá usando... A sua propaganda tá aparecendo na página dela? Essa pessoa é um supremacista, não sei o que lá, né? Critica a pessoa lá, e daí a empresa, muitas vezes, decide não fazer negócio com essa pessoa. Repara como é exatamente a mesma coisa que o Andino está fazendo aqui, olha. Você tá fazendo negócio com esse pessoal aqui, com essa pessoa aqui? Olha só, essa pessoa é da Antifa. Ela foi fichada por motivos XYZ, não sei o que lá, num protesto da Antifa. Você tem certeza que tu quer fazer negócio com essa pessoa? Pensa bem. Então, ou seja, é a mesma coisa dos dois lados. E no final das contas, o que o pessoal da direita percebeu, principalmente desses grupos mais violentos que tem por aí? Olha, o que podia ser usado a favor deles. E daí eles estão mostrando aqui várias páginas da anti-extremista, né? É muito engraçado. Anti-extremista, pela lógica pura, é extremista do outro lado, evidentemente, né? Christopher Goldsmith tá mostrando uma mensagem dizendo que vários tweets dela, ela quase perdeu a conta dela, porque vários tweets dela denunciando pessoas dos Proud Boys, lá daquele grupo, que dizem ser extremista, né? Na verdade, eu nunca vi eles fazerem nada de extremo. A única coisa que eles fazem é bater nos Antifas. Fora isso, propriedade privada eles não quebram. Invadir nada eles não invadem. Então, pra mim, isso não classifica como extremismo. Mas, dependendo da sua opinião, você pode achar eles extremistas. Fique à vontade. Mas, então, ela publicava fotos do pessoal dos Proud Boys, muito de certa forma como o Andino publica fotos do pessoal da Antifa. E aí, ela teve que tirar todas as fotos, evidentemente. É a nova política. O pessoal da direita acionou o Twitter, pediu pra tirar foto, teve que tirar foto e coisa e tal. Ela falando aqui, não, que é uma marcha organizada pelos Proud Boys e não sei o que é lá. Não, e vários erros e não sei o que é lá e coisa e tal. E o pessoal... O pessoal tá aplicando essa regra contra o pessoal da esquerda. E aí, aí ficou ruim. Porque, veja, a regra foi feita pra ser aplicada contra a direita, né? O pessoal é esquerdista, eles querem calar a direita, eles não querem calar a esquerda. Só que o que eu falo pra vocês, liberdade de informação, ela tem que ser absoluta. Repara como é que o mundo todo tá caminhando em direção ao anarcocapitalismo. Não tem jeito. Você vê, a única solução que o Twitter tem é dar mais liberdade de expressão. Porque qualquer regra que eles coloquem pra limitar a liberdade de expressão vai atingir os dois lados. Não tem como atingir um lado só, a não ser que eles, de fato, apliquem uma regra de um lado. Só que, não é estranho também, eles costumam fazer isso, né? Eles botam a regra ali, mas só aplicam ela pra um lado. Isso, de vez em quando, eles fazem realmente. E o que acontece é esse tipo de coisa, né? Mas repara que agora o próprio Twitter tá fazendo alguns ajustes na regra, porque a regra deu ruim. E por que a regra deu ruim? Porque, como eu tô falando, cada vez mais, tanto a esquerda quanto a direita, usam os mecanismos libertários de banimento social. Esses mecanismos são libertários. É o que eu falo pra vocês. O mundo tá caminhando para o libertarianismo, para o anarcocapitalismo. Não vai ser porque o pessoal da esquerda um dia vai acordar e falar É, não, eu concordo com aquele barbodão Ancap lá. Ele realmente tem razão. A Ancap é legal. Não, não vai ser isso que vai acontecer, não. O cara da esquerda vai continuar sendo esquerdista. O cara da direita vai continuar sendo direitista. Vai todo mundo continuar pensando. O que é cada vez mais extremo, mas as armas, os mecanismos que eles vão usando, cada vez mais, são os mecanismos libertários. Pensa bem, a esquerda deveria, né, a ideia toda é um governo grande, controlador, que controla todo mundo, que mantém a justiça, mantém a igualdade, não sei o que lá. Ela deveria recorrer, então, a tribunais, né. A justiça, não, ela não recorre. Ela prefere usar o banimento social, prefere usar a teoria do Hopp lá de fazer uma lista de pessoas que tenham problemas e coisa e tal. E a pessoa contrata quem quiser, não contrata quem não quiser. E é exatamente o que está fazendo a esquerda no caso do Sleeping Giants. É exatamente isso. Ela está usando um meio libertário, sem envolver o Estado em nada. Por quê? Porque é mais eficiente. Na era da informação descentralizada e distribuída, que a gente está vivendo, os únicos canais eficientes são os canais privados, os canais de informação. É isso que vale muito mais do que você entrar com uma ação na justiça ou tentar fazer uma lei proibindo. O Estado é lento demais, ele não consegue seguir a tecnologia. Na tecnologia, só os mecanismos anarcocapitalistas, os mecanismos libertários, são válidos. E é isso que estão fazendo, tanto a direita quanto a esquerda. Aí você fala, poxa, mas então o Twitter vai continuar ferrando, porque vai manter a regra, mas agora vai começar a aplicar ela só para a direita. Não vai aplicar ela para a esquerda. Ele pode fazer isso, só que nesse momento, veja por que mudou o CIO do Twitter. Justamente porque o Twitter estava estagnado. E por que o Twitter estava estagnado e não cresce? Porque o Jack Dorsey fazia exatamente isso. Só fazia censura à direita. A esquerda pode falar tudo, à direita, se falar, é censurada. E esse pessoal está perdendo o bonde da história. Os investidores lá, se não se tocarem disso rapidamente, vão perder o bonde, porque o problema todo é esse. A sociedade quer usar os mecanismos de informação descentralizada. Se você começa a botar censura de um lado só, você está jogando fora o potencial da sua ferramenta. Está jogando fora. Ah não, mas eu acho que eu sou de esquerda, eu quero que a esquerda ganhe não sei o que lá, não sei o que lá. Meu amigo, no mercado não tem jeito. Se você tiver isso, você vai abrir espaço para outros mecanismos do outro lado. É o que está acontecendo. Vai vir aí o trufe social do Trump, tem o Parler, tem o Gabi, tem um monte aí que você pode usar ao invés do Twitter. O Twitter ainda é o maior? É o maior de longe, disparado. Mas está estagnado, tá? Há muito tempo que não cresce. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.